Conforme havia sido anunciado pelo prefeito Sérgio Azevedo no começo do ano, o teleférico de Poços de Caldas voltou a funcionar oficialmente nesta sexta-feira, 1º de julho. O equipamento estava parado desde o dia 5 de setembro de 2019, quando houve um acidente. Nós estamos fazendo uma reformulação completa no teleférico, bem além até do que nós imaginávamos 4 meses atrás, quando eu reuni a nossa equipe e dei esse desafio para eles de colocar o nosso teleférico em funcionamento e reformando ele. Em perfeitas condições. E a nossa equipe se reuniu, aceitou esse desafio, unimos várias secretarias aí. Hoje nós temos mais de 150 pessoas envolvidas nesse trabalho, somando as empresas terceirizadas. E nós vamos entregar realmente um teleférico com a maior revitalização que ele sofreu em toda a história dele, que está praticamente completando em 50 anos e nunca passou por uma revitalização tão completa. E nós somos os mínimos detalhes, sabe? Então eu fiz uma vistoria com toda a nossa equipe aí, eles foram realmente muito detalhistas. E coisas que a gente nem imaginava que íamos mexer, nós estamos mexendo também, modernizando ele bastante. Então estamos assim muito felizes de estar na reta final praticamente agora realmente de entregar. Lógico, a gente tinha uma meta de que 1º de julho, que é hoje, a gente pudesse estar funcionando. Mas nós fizemos muito além do que estava previsto, né? Estamos entrando agora até na revitalização das estações. Estamos revitalizando a estação lá em cima e essa aqui de baixo também. Vamos modernizar ela, vai ficar muito bonito. Enfim, vai ser um novo teleférico realmente para a nossa cidade. Foi necessária uma força-tarefa que contou com a participação de mais de 150 funcionários de vários setores da Prefeitura para a revitalização do equipamento turístico. Além disso, o Executivo sofreu com constantes atos de vandalismo e furtos que atrapalharam o andamento dos trabalhos. Isso aí foi um gargalo muito grande que nós tivemos dentro desse processo, em função desses furtos, desses roubos, né? E nós tivemos que reativar várias situações da máquina, né? Principalmente os sistemas de segurança, em função desses furtos aí, desses roubos. Mas, graças a Deus, a gente está reativando tudo isso com empresas especializadas, com todo o empenho de várias secretarias, enfim, das autarquias também, DMAI, DME, pessoas trabalhando com bastante intensidade, com carinho, com zelo. Então, esse trabalho está sendo maravilhoso, que é uma reconstrução, né? Uma retomada desse equipamento. Recentemente, o equipamento passou por todas as inspeções necessárias que atestaram a segurança para que o passeio volte a ser realizado. Fizemos um grupo de trabalho composto por nós, por representantes do DMAI, representante do DME, da Secretaria de Obras, de Serviços Públicos. Então, foi realmente uma força-tarefa, que ela está trabalhando juntas, totalmente em harmonia, para que nós possamos ter as melhores decisões, tomar as melhores iniciativas e realmente fazer o melhor trabalho. O teleférico será aberto novamente para a população assim que a reforma das estações estiver concluída. A previsão é de que aconteça no mês de agosto. Além disso, o valor do passeio também sofrerá um reajuste. A gente já vem trabalhando, fazendo uma análise no mercado. Logicamente, que a gente tem que fazer dentro de uma realidade de índice, de, por exemplo, IPCA, enfim, os índices que a gente usa. Até em função também do processo de concessão, tem que ter esse parâmetro, né? Nós temos que fazer esse comparativo. Está sendo feito um investimento agora, né? E dentro do plano de negócio da própria concessão dos pontos turísticos, que o teleférico entra, a gente precisa ter esse parâmetro aí. Logicamente, está sendo feita essa análise para a gente poder decretar, né? Fazer um decreto com os nossos valores. Eu prefiro não falar uma data, porque obra é obra, né? Sempre aparece alguma surpresa. Então, a gente define uma data e depois fica com a expectativa frustrada de não conseguir. Mas está todo mundo focado em fazer o mais rápido possível, né? E nós queremos aí, nos próximos dias, semanas, no máximo, que a gente possa estar liberando. Inscreva-se! 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 Inscreva-se!